Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e é o seguinte, acabou de ser liberado outro desafio da tarefa prenúncio para você usar rádios comunitárias, tá? Então eu estou mostrando aí na tela os 5 locais onde tem esses rádios para você completar a missão, e agora vou mostrar os locais exatos para vocês. Começando aqui pelo sul do mapa, bem perto do Pântano Gloop, ali está o Pântano Gloop, e bem aqui, manos, bem perto aqui do final do mapa, vou dizer assim, tem esses containers, e dá para ver numa rádio comunitária exatamente aqui, é só você visitar esse local. Outro local que você encontra uma rádio é ali perto da Toca do Gato, tá? Chegando ali no local eu já volto. Olhem só, aqui na Toca do Gato, manos, bem aqui em cima do local tem essa pequena casa de madeira, e aqui vai ter outra rádio para você fazer a missão, e agora aqui, manos, subindo lá do lado de Chaminés Chamoscantes, também tem outra rádio, já vou chegar e mostrar ali para vocês. Em cima aqui de Chaminés, bem no norte mesmo do mapa, vocês podem encontrar do lado aqui do container, outra rádio para você fazer a missão, esse container dá para ver que tem uma pintura aqui, é só visitar esse local também, e os outros dois locais não ficam muito longe daqui, também é no norte do mapa, um deles fica na própria estação de rádio, não poderia faltar aí uma rádio comunitária na própria estação, que vocês encontram, bem do lado aqui dessa casinha de madeira, exatamente aqui onde eu estou mostrando, e o último local então que eu encontrei para você fazer a missão é em cima ali de Fortaleza Frutiva, tá? Vai ter outra casinha de madeira, que eu já estou chegando, e do lado dela também tem uma rádio aí para você completar 100% a missão. Olhem só, essa casinha de madeira bem em cima aqui da Fortaleza Frutiva, e aqui manos, tem outra rádio, então né, para você estar visitando, beleza? Então lembrando, é só você visitar os 5 locais que estão marcando ali no mapa, para você completar a missão o mais rápido possível. Então é isso mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí porque me ajuda muito, e se por algum acaso você quiser me apoiar na loja, eu ia ficar muito grato mesmo se você usasse o código VAGABITO na opção de apoio ao criador da loja, beleza? Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!